A egrégora é justamente o poder gregário, é a força do grupo, qualquer grupo. Qualquer empresa, qualquer colégio, qualquer faculdade, qualquer família, qualquer time de futebol, qualquer partido político, onde você junta um grupo de pessoas ali, entre elas há uma energia. Não é uma energia mística, é a palavra energia que as pessoas implicam com essa palavra. Você já percebeu? Eu não sabia. Eu comecei a perceber um dia que me convidaram a dar uma entrevista na televisão, era uma TV religiosa, e me disseram que eu não podia dizer a palavra energia. Aí, primeiro, achei que estava brincando comigo, comecei a dar risada. Depois eu percebi que era sério. Aí eu disse, mas é verdade isso? É sério mesmo? Quer dizer que se eu for professor de educação física, eu não posso dizer que para fazer aqueles exercícios tem que ter muita energia? Ah, não, aí pode. Mas por que no meu caso não pode? Ah, não, não, a condição é essa, o senhor não pode falar a palavra energia. Baita preconceito, não é? Mas ainda assim eu achei que era um caso isolado. Não achei que havia implicância com a palavra. Depois aconteceram vários outros casos. Mas o que me chamou mais a atenção foi um dia que eu estava passeando com a Jaiana Oscar Freire e um senhor veio conversar. Todo mundo vem conversar, não é? Não sei o que ela tem, ela tem borogodó, todo mundo quer saber. Como é o nomezinho dela, qual é a raça, não sei o quê. Como é que ela foi tão educada. E aí o cara veio conversar, conversamos, conversamos, conversamos. E num dado momento eu mencionei o fato de que eu aprendi muito do que eu aplico com ela. Aprendi com o César Milã, que tinha um programa na TV. E César Milã, um mexicano, mas que foi morar nos Estados Unidos. E ele é realmente um paranormal. Ele, o programa dele se chama Encantador de Cães. Porque realmente ele fazia coisas incríveis, incríveis. Com uma facilidade. Era um paranormal. Aí eu mencionei esse educador de cães e o senhor que estava conversando comigo disse Ah, eu não gosto dele, não. Acho ele muito místico. Aí eu disse, místico? Ele é um moço de cultura limitadíssima que apenas sabe lidar com cães. Onde é que o senhor viu o misticismo? Senão é que ele fala muito em energia. Ah, porque ele fala em energia, então ele é místico. Aí eu comecei a me lembrar de uma porção de outros casos ao longo da minha vida. Realmente não se pode falar. Na nossa área não se pode falar de energia. Se falar em energia é místico. Mas é inegável que... Não quer que fale de energia, vamos falar força. É inegável que entre duas pessoas, três pessoas, um grupo de pessoas, de qualquer número de pessoas, entre elas há uma força. A força gregária. A força do grupo. E a isso nós chamamos egrégora. Curiosamente, essa palavra não está nos dicionários. Nunca entendi por que não está nos dicionários, já que ela é uma palavra que foi muito usada na teosofia e é muito usada na maçonaria. São grupos grandes, são grupos antigos. Por que essa palavra não existe no dicionário? E ela provém, segundo um dos dicionários publicados, publicado esse dicionário pela editora Pensamento, acho que em 1940, eu tenho esse dicionário, tem que ver a data, mas ele é antigo, antigo, aquele livro todo amarelo. e lá há a informação de que essa palavra provém do grego egregoroi e que alude à força do grupo. Quer queiramos, quer não, nós todos estamos imersos em várias egrégoras ao mesmo tempo. Todos nós temos uma egrégora de família, família consanguínea, papai, mamãe, irmãos, ou também depois a família constituída, agora é a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a família, aquilo ali é uma energia. Você muitas vezes quer fazer alguma coisa, mas a família não gostaria que você fizesse, e aí você não faz. Ou, ao contrário, você não gostaria de fazer, mas a família tem a expectativa de que você faça, você vai lá e faz. Por exemplo, a sua vocação é saxofonista, e você se forma em engenharia. Mas se você queria ser saxofonista, por que você foi fazer engenharia? Não, porque papai, minha família, casa-se com uma pessoa, não era a pessoa certa. Mas por que você casou com essa pessoa? Só para desquitar depois, divorciar-se depois? É, mas a família, não sei o quê. Ou vice-versa, você gostaria tanto de se casar com aquela pessoa, mas a família não admite. Por quê? Não, porque é de outra religião. É de outra etnia. É de outro grupo social. E a pessoa, por causa dessa força, dessa pressão da família, ela acaba não se casando mesmo. É inegável, não se pode negar que o grupo tenha uma força sobre nós, tenha uma influência sobre nós. Pode ser a família, pode ser o grupo da faculdade, pode ser o grupo do esporte, pode ser o pessoal da empresa, não importa. Sempre há, o grupo sempre tem influência sobre nós. e pode ser um grupo pequeno. Você se junta com mais dois ou três para jogar um buraco. Aquele grupo já passa a ter influência sobre você. você decide que, sei lá, vai, vai, não vai mais durante os seus encontros semanais para jogar cartas, você resolveu que não vai tomar cerveja. E aí o grupo aceita? E tudo bem? Você simplesmente não toma cerveja e tudo bem? Não, o grupo obriga você a tomar cerveja. E, é claro, quanto maior o grupo, maior a influência. E a egrégora tem duas características de força, de poder. Uma é número de pessoas que participam e a outra, outro elemento, é o tempo de existência. Uma egrégora que tenha pouca gente é uma egrégora menos forte do que outra. Óbvio isso, não é? Uma outra que tenha um milhão ou um bilhão. Mas tem alguma egrégora que tenha um bilhão de pessoas? Claro, a egrégora do cristianismo tem dois bilhões. Desses dois bilhões, um bilhão é de católicos e um bilhão é de diversas outras denominações cristãs. Isso sempre me fez pensar por que nós dizemos que estamos no ano 2015 se esse calendário é cristão e os cristãos são minoria. Temos outros três bilhões que não são cristãos. São hindus, são taoístas, são xintoístas, são budistas, são islâmicos, são judeus, tantas outras. e o oficial, pelo menos o oficial, na Europa e nas Américas ficou sendo o calendário da minoria, o calendário cristão. Então, é possível, sim, uma egrégora que tenha muita gente. Mas se essa egrégora, vamos supor, nunca aconteceu isso, mas vamos supor que acontecesse. Você inventou uma ideia filosófica ou religiosa ou alimentar ou qualquer outra coisa. E aquilo pegou e ganhou um bilhão de seguidores em um ano. Impossível, não é? Mas vamos imaginar. Ela tem um poder muito grande, mas muito volátil, porque se essa egrégora só tem um ano, ela não tem alicerces, ela não tem consistência, ela não, provavelmente, ela não vai durar. Mas uma egrégora que tenha, por exemplo, dois mil anos, que é a egrégora do cristianismo, ela, mesmo que não tivesse tanta gente, mas ela se torna uma egrégora relevante, porque, como ela já está lá há muito tempo, aquilo criou raízes no inconsciente do ser humano, no inconsciente coletivo do ser humano. Então, é difícil uma egrégora que tenha dois mil anos, é difícil vencê-la, é difícil derrubá-la. Seria necessário uma guerra, nesse caso, uma guerra santa, que matasse todos os seguidores. E olhe lá, talvez não conseguisse. Talvez a geração seguinte, o cara nasceu, já não existia mais aquilo. Ele nasceu, mas ainda está muito fresco aqui no inconsciente coletivo, mesmo que não fosse muito fresco, podia ser até séculos depois, mas aí ele pega aquilo e começa a praticar. Exemplo disso, o terceiro Reich caiu em 1945. Garotões que nasceram em 1980 e poucos, hoje se dizem nazistas. Como nazismo? O nazismo acabou. Acabou a máquina, acabou a estrutura, mas a ideia está aí. Não, é um conceito místico. O garotão vai lá e começa a comprar insígnias nazistas, começa a tatuar suásticas e agir como os caras agiam naquela época. É a força da egrégora, mesmo fisicamente tendo sido desbaratada, mas está lá em cima, está no inconsciente coletivo. Isso, de certa forma, explica o sistema que nós utilizamos, porque nós usamos o yoga pré-clássico. O yoga pré-clássico é arqueológico. Hoje você não encontra mais. Você encontra alguns dados esparsos nos textos clássicos hindus, você encontra elementos na arqueologia, mas você não encontra o pacote pronto. Tá, mas o pacote está pronto ali. É só você estender a mão. Se você tem identificação, você vai lá e pega. É patrimônio seu, é patrimônio da humanidade. Não tem como registrar a patente, pertence a todos. Com relação a esse pormenor, eu gostaria muito que você estudasse. Ah, mas eu já estudo. Eu digo estudar, estudar mesmo. Não é ler. Não é ler os livros. É estudar como você estudava na faculdade. Você precisa estudar, porque enquanto você não estuda, você não tem argumentos. Chega uma pessoa ignorante. Ignorante não é xingamento. Ignorante no sentido de que ignora uma determinada coisa. Chega uma pessoa dessas. Diz um disparate qualquer. Se você não tem estudo, você fica com cara de bobo. Não sabe o que responder. Aí chega em casa, vai lá olhar nos livros. Oh, eu podia ter dito isto. Claro, por que não disse? Porque não estava na ponta da língua. Você já tinha lido aquele livro. Mas ler, a gente lê romance. Livro de estudo, você estuda. Estudar quer dizer ler, prestar atenção. Se não entendeu, volta, lê de novo. E ter condições de dizer aquilo sem o apoio do texto, sem ter que ler o livro. Você pesquisar, ver se aquelas fontes são válidas, se aquela exposição faz sentido, se aquilo realmente é coerente. Depois, praticar e ver se funciona. Bom, pratiquei e funcionou. Se eu estou praticando, funcionou. Está funcionando para mim. E essa prática que está funcionando, não é teoria, é prática, está funcionando. E essa coisa tem uma fundamentação teórica, eu vou supor que essa fundamentação teórica está correta, porque na hora da prática funcionou. Mas, para isso, eu queria muito, gostaria muito que você estudasse, mas estudasse de fato. porque tem o ignorante, tem o invejoso, tem o concorrente. São três categorias. O ignorante, coitado, ele se volta contra nós porque ignora. O invejoso, porque já diz o Zulmir Ventura, não é esse o nome dele? Acho que é. que inveja não é querer ter o que o outro tem, é querer que ele não tenha. Sobre isso, vamos citar Salomão daqui a pouco. Mas a terceira categoria é do concorrente. Bom, concorrente, ele não vai dizer que você está certo. O concorrente sempre vai dizer que você está errado. E vai usar para isso, para te convencer, vai usar os argumentos mais estapafúrdios. Se você não tem estudo, você ouve um argumento estapafúrdio e não sabe o que dizer. Pelo amor de Deus, estude. A questão do Salomão, vocês conhecem, devem conhecer uma história de que um dia nasceu uma criança desta senhora e nasceu uma criança daquela. Só que uma morreu ao nascer. E essa que perdeu a criança queria o filho da outra. O filho é meu? Não, não é meu. E as duas tiveram filho. Quer dizer, as duas estavam com os sinais de parto recente. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Não existia exame de DNA. Como é que a gente vai fazer para saber de quem é o filho? E a briga chegou às mãos do rei Salomão. E consta sempre na história que Salomão era um cara que tinha muita sabedoria. e não tinha como resolver. As duas diziam que o filho é meu? Não, é meu? É meu? É meu? É meu? Salomão virou e disse para um guarda, saque a espada, corte a criança no meio e dê metade para cada uma. E aí uma das duas disse, não, 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 dá para ela. E ele disse, não, essa é a mãe. E a outra? Tudo bem, pode cortar no meio. Por quê? Porque a inveja não é querer ter o que o outro tem. A inveja é querer que o outro não tenha. Já que eu perdi o meu filho, pode cortar no meio porque ela também não tem. A inveja é isso. Então, imagine, você está, você tem diante de si três cavaleiros do Apocalipse. Não são quatro, são três. É o ignorante, o invejoso e o concorrente. Eu sempre relembro a vocês, mas relembro mais ainda aos concorrentes. Vocês não são nossos concorrentes, nós não temos concorrentes. Não é que nós sejamos tão bons que não tenhamos concorrentes, não é isso, é que nós fazemos algo diferente. Então, eles não são nossos concorrentes, não precisam ficar com raiva da gente. Nós nunca vamos tirar um aluno deles porque aquele público não é o nosso. Então, não são nossos concorrentes, não tem que ficar com medo de nós. Mas eles se acham concorrentes. Então, você tem que estar muito bem preparado, tem que estar blindado, senão, eu passo vergonha através de você. O cara vai discutir com você, derruba você, vence você na discussão e desvio como essa fundamentação do De Rosa é furada. A fundamentação não é furada, mas você não soube responder. E é por isso que os nossos testes, nossos questionários são tão exigentes e tem tantas questões, porque são questões importantes, questões ou da área filosófica ou da área operacional do nosso trabalho, mas você tem que saber. E o aluno tem que saber. Não é só o instrutor, o aluno tem que saber, porque imagine o aluno chega em casa e diz que está praticando conosco, encontra uma dessas três categorias, aí o parente, o amigo, diz qualquer coisa que não é verdade, o aluno não sabe responder. E agora? Você que é o instrutor dele passa vergonha, eu passo vergonha e você perde o aluno, bem feito, bem feito porque não soube educar o aluno para que ele gostasse do seu estudo, que ele gostasse de ler, gostasse de estudar, tivesse prazer em fazer as provas, os testes. Eu também gosto de lembrar a você que quando eu fui fazer Berlitz, que eu me matriculei, a funcionária da recepção não me perguntou se eu queria ler ou se eu queria comprar os livros. Ela pegou dois livros e pum, é tanto. Ela não perguntou se eu queria comprar, isso é uma imposição, não é? alguém num curso de inglês diria isso? Mas espera um pouquinho minha filha, você não me perguntou se eu quero comprar esse livro? Você está me impondo? Vocês são muito comerciais. Tem alguma coisa errada com o fulano, pois ele se matriculou num curso, numa escola, um curso de inglês, inglês, francês, curso de línguas, e não quer ler os livros? Ah, leio até leio, e não quer comprar, como é que é isso? Eu não entendi. Ai de nós, se o aluno se matriculasse, você pegasse o tratado e pum, é tanto. Como é que o aluno reagiria? Ele ficaria indignado, não é? Ei, mas que isso, eu não pedi esse livro, eu não perguntei, você não me perguntou se eu quero? Preconceito e discriminação é o nome disso, preconceito com a nossa profissão, discriminação com a nossa profissão. E com relação a você gostar de fazer os testes e tudo mais, voltando ao curso da ADESG, nós tivemos que ler os livros, fazer os trabalhos escritos, comparecer às visitas a pontos estratégicos do país, emissoras de televisão, transportes, plantações, aeroportos, fomos ver a construção do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, até viajando para ir para outra cidade, outras cidades, e depois tínhamos que fazer o relatório da visita, o que você viu lá, o que você achou, trabalhos, muitos trabalhos escritos, estudos. Este velhote nunca reclamou disso? Como é que um aluno nosso reclama? Talvez a seleção do aluno, aquela escola cujo aluno não quer saber de ler, talvez a seleção do público tenha sido um pouco falha, porque uma pessoa que é escolarizada, ela não se ofende com ler livro, ao contrário, imagina quantos livros o cara tem que ler, qualquer que seja a cadeira, qualquer que seja a matéria, ele vai ter que ler, não tem outro jeito, tem que ler, e gosta, pronto, desenvolve o gosto pela leitura. Quando a pessoa se ofende ou diz que não tem tempo, das duas, uma, ou falta nível cultural, para que a pessoa veja o livro e goste do livro, ou falta mesmo engajamento, quer dizer, o cara tem tempo para pegar um livro deste tamanho do Harry Potter e ler em inglês, mas o livro que você disse a ele que ele devia ler para conhecer aquilo que está fazendo aqui, ah, isso ele não tem tempo.